Derrota contra o Vasco da Gama deixa o time do Flamengo totalmente desolado e revoltado com os lances de pênalti sofridos pelo Krakenel. Galera sabe muito bem que os vascaínos reclamam o inverso, né? Dizem que o Flamengo sempre é beneficiado, mas eu não sei dessa história. Eu, como flamenguista, fico em cima do muro da situação. Mas aqui no videogame, o bagulho foi louco, mano. Hoje temos o Chapecoense, temos o Galo, temos o Sporting Cristal para, quem sabe, decidir a nossa vaga para as oitavas e vai ter o encontro. Haha, Krakenel revendo o ex-time dele. E já falamos ao vivo aqui da Arena com o dá pra esse jogaço. Mengão jogando aí com o terceiro uniforme todo em preto. Se você tá amando a série e já sabe, o regulamento é pra começar o vídeo, dando voadora no like, no anúncio, na propaganda, antes de começar o vídeo. Você já deixa o like pra não esquecer. Isso ajuda demais. Se estiver vendo na televisão, pega o controle, vai lá, mano, clica, dá essa moral pra gente. E vire membro caso você queira assistir os vídeos bem antes de todo mundo. Os vídeos antecipados pros membros dessa série de todas e todos os vídeos que rolam aqui no canal. Lembrando que a gente joga com o PES da equipe Google's Patch. Ele é 100% atualizado e deixa essa imersão incrível. Quase mil estádios, mais de 15 mil faces, uniformes, Master League Pro pra tudo quanto é time que você imaginar. E várias outras coisas que só tem desse patch pra você sentir um pouquinho da atmosfera. Gráficos em 4K. Tem os option files, também tem o patch pra legendes, o option file pra times legendes também. Vários outros patches e PES na descrição. Até pra FC24, EAFC e também FIFA 23. Aí tem jogada, já vem o Flamengo pro ataque. O craque aparece no meio, pediu essa solta. Toma, bomba, e guardou. É gol do Flamengo. Moleque Neo. E deu pra ver a parceria que ele tá aí com o Gabigol, né? Meteu a comemoração do Gabigol. E o Gabi, obviamente, não achou ruim. Foi lá abraçar o craque Neo. Os caras tão entrosados. É a dupla de ataque aí do rubro negro. O Pedro também é gente boa. Mas eu tô mais entrosado com o Gabigol. Trabalha essa nu, Wesley. Vamos lá, Gabi. Boa, moleque. Aí o craque Neo vai pra linha de fundo. Vai puxar o cruzamento. Preferiu na canhota. Meteu bola. Gabi voltou pro Arrasca. Não deu pra dominar. Mengão com a posse. Pode tocar ali no meio. É o que ele faz. Tem bola sobrando. O craque Neo. Escanteio pro Flamengo. Aí o cruzamento vem. Vamos tentar escorar. Ele escora. Boa, mano. A gente não quis cabecear. Eu quis escorar realmente, ó. Escorei ali pro Everton. Nosso camisa 51 emendou. E se não fosse esse zagueiro, eu acho que daria gol. Cobrança curta. Aí o pai já pediu. Preparou, ajeitou. E tomando. Como um gato ele espalma pra escanteio. O cara voou na bola. Aí vem bola fechadinha. Primeira trave. E craque Neo. Cara, cabeceamo, véi. Mas muito cima do goleiro. Aí o craque Neo. Pediu cruzamento. Vem fechadinho. Defesa da Chape. Afasta. Volta com o Mengão. Vai Vitorugo. Calcanharra. Ajeitou na canhota. É caixa. Gol do Flamengo dele. Craque Neo. Do Flamengo. Mais um do moleque aí no Brasileiro. Mais um nesse jogo. Vai voltando a fase de artilharia, hein. Artilheiro Nato. Solta essa canhotinha. É difícil pro goleiro. Vai lá, Gabi. Tô contigo. Foi desarmado. Deu Mengão na sobra, hein. Olha o Gabi. Cruzamento pro craque. Bateu. Voltou. Bateu. Pelo amor de Deus, né, véi. Que goleiro é esse? O cara pegou as duas, irmão. A queima a roupa, né. E nem desculpa. Vem de jogo. Moleque melhor em campo. A gente vence. Volta a vencer aí no Brasileiro. E agora a F cai de olho que tem Libertadores. Três rodadas, então. Subimos aí pra quinto. Empatados com o nosso rival Vasco. E mais um monte de outros times. E conseguimos a habilidade especial de elástico também. Não sei se vai dar pra usar ela, né. Porque normalmente tá complicado. Eu vou fazer o seguinte. Corte de calcanhar é uma boa também, né. Mas eu vou tentar aqui um controle de domínio. Pra ele ter mais qualidade. Cavadinha no futuro, quem sabe. Vamos nessa aqui, ó. Faltam mais duas habilidades. E essa aí, 67 dias. Maracanã, lindão, hein. Tá no estilo. É mais um jogo do Brasileiro. O próximo é a decisão na Liberta. Esse aqui é contra o Galo. E é o seguinte. É um dos candidatos também ao título, né. Então é um jogo de seis pontos. Que a gente não pode nem pensar em perder. Vai lá, Krakenel. Ah, já começou a fazer gracinha ali. Não dá certo, né. Vai tomar uma pancada daqui a pouco. Jogada aí do Galo, ó. É, mano. O time do Atlético é muito forte. Hulk, Paulinho e companhia. E essa bola lá dentro. Sapecaram a primeira. 1x0. Vem bola. Vai lá, moleque. Tá sozinho na outra ponta ali, ó. Mas vou esperar o Pedro. Metida de bola na... Boa! Na moral, Pedroca! É o gol do empate do Mengão. Malvadão! O Krakenel também é parceiro dele, ó. Foi lá abraçar. A galera que já ia questionar aí. Falar aí, mano. Tem treta. Complou. Complou. Entre Gabi e Krakenel contra o Pedro. Tem essa não, mano. Quem estiver jogando ali, a gente vai jogar junto. E esse passe aí é a prova disso. Eu esperei o momento certo. Aí jogada do Galo. O segundo tempo tá rolando. Torcida do Flamengo meio insatisfeita. Insatisfeita com esse gol ainda. Acabou de vez, mano. 2x1. Caraca, no início do segundo tempo. O Galo! Vamos buscar jogo, time. Vai lá, Krakenel. No Pedro. Do Pedro pro BH. Tô contigo, BH. Meteu na boa o tapa. Vai! Zagueiro danado pra bloquear o chute e amortecer. Arrascaeta aqui. Bola! Ele meteu pro Pedro. E o Queixada perdeu essa chance. Arrasca sempre tá entrando no lugar do Delacruz, véi. O Tite aqui tá perturbado. Deixar um no banco toda vez é loucura. Kraken. Com o Pedro. Dele pro Bruno Henrique. Vai pegar. Rola pro meio. O Bruno Henrique, cara. Mano, mas que fominha. Ele tava totalmente sem ângulo, caras. Tá certo, véi. Tinha que chutar. Não. Tá errado. Olha lá. Não tinha ângulo não, véi. Eu tava passando. Era só rolar pro meio da pequena área. Moleque Nel. Marcação. Ui! Vai aonde, papai? Garoto foi pro fight, pintou e achou espaço. Trouxe ela de novo. Uá! Fiz a jogada errada. E tornou o caldo quando a gente toma o terceiro gol. Atlético Mineiro 3x1. Vamos de Libertadores. Esquece um pouco o brasileiro que o negócio tá pegando fogo lá. Aqui, véi. A vitória já garante a nossa vaga pra próxima fase. Que é no Maraca, hein, véi. Torcida já mordida aí com a última atuação. Vamos ver se os caras vão mais apoiar do que vai ao time nesse jogo. Tem bola é tua, moleque. Já faz um cortezinho ali. Só espera o contato. Protege no corpo. Chamou no... No passe. Vamos, Everton. Caramba. Vai de novo. Aí domina o Gerson. Krakenel pediu essa. Deu uma levantadinha pra provocar. Rolou pro De La Cruz. O De La tentou a jogada e temos uma senhora falta, hein. Se deixar Krakenel bater ali, mano, na boa, é meio gol. Mas não deixam, né? Vai deixar o Wesley. Olha só o futuro do futebol. Wesley. Bati. Bateu bem, cara. O goleirão mandou pra escanteio. Outro lance, hein. Mais um lance. Torcida já tá ficando impaciente aqui no Maraca. Kraken. Limpou pra direita. Bateu na trave. Rede. É gol do Flamengo. Flamengo. Não deram pro Krakenel, mas isso é uma injustiça daquelas. Mas tá bom, mano. Vale é que é gol do Flamengo. Olha só a jogada. Molecão. Cortou. Meteu o Canhotinha. Meteu o pé na direita, aliás. Segundo tempo, rapaziada. Vamos meter marcha, hein. Já tem bola ali. Dominou o Everton. Dentro. Mengão 2x0. Só vamos. Só vamos. O Kraken preparou ali. Marcação deu mole. Achei o Pedro. E o Everton botou lá dentro. Pode ser agora, Gerson. Krakenel pediu. Já fatiou pro meio. Soltou o foguete. Temos escanteio. Pode ter uma bola curtinha aí, ô, na área, hein. Qual é a tua? Meteu curta. Krakenel. Agora, garoto. Agora, garoto. Prepara. Pinta. Limpou. Bonito. O que é isso? Gol do Flamengo. Krakenel. Vamos, time. Mais um dele na Libertadores América. Na jogada que fluiu nesse esquema, ó. Esperei alguém vir. Cortei. E mandei lá no cantinho. É, mano. E a defesa do Flamengo, se liga. Tomou mais um, ó. O goleirão ainda deu rebote no... Matheus Cunha é ridículo. Ele tomou um frangaço no último jogo e agora de novo. Vamos ter mais uma chance, hein. Olha aí o Pedro. O calcanharzinho. O Krakenel na canhota. E o Krakenel na canhota. Não saiu forte, velho. A bola ficou muito em cima. Mas vai acabar fim de papo. O Mengão comemora. Porque sim, senhoras e senhores. Garantimos a vaga aí para as oitavas de final. É nessa. Todo mundo vibrando aí, ó. Comemorando pra caramba. E passamos graças a esse resultado. E detalhe. Com a liderança assegurada. Ou seja, a gente pode pular em último jogo que seremos líderes do mesmo jeito. Boston e Sporting Cristal buscam a última vaga. E quem tá de boa aí, ó. Os brasileiros. Botafogo tá em segundo, mas muito ameaçado de sair fora. O Inter já tá garantido também na próxima fase. E o Bahia, 100%. Caraca. Não, tem uma derrota, mas é o líder no grupo com o River. E, caras mais brazucas. O Galo já garantiu. E a liderança também. O Palmeiras ainda pode ficar de fora. E é isso aí. E é isso, manos. De volta à Arena da Amazônia. Mas dessa vez, defendendo as cores rubro-negras. O time que revelou Krakenel. Tá aí, né, velho. A gente torce sempre pelo sucesso deles. Mas somos profissionais. E jogando aqui pelo Flamengo. A gente vai buscar vencer o jogo. E meter bola na rede. Arrascaeta. Krakenel. Vai, arrasca. Toma ali, ó. No lateral. No Wesley. Tocou pro Krakenel. Ajeita. Tenta ajeitar mais um pouquinho. Tomou um tranco. Poderia dar pênalti. E poderia de novo. Ah, velho. Ele tá dando falta. Foi dentro da área, juiz. Caramba. O Arrascaeta deu muito mole, velho. O Arrascaeta não podia ter batido tão rápido assim, não. Poderia ser um pênalti ali com o VAR. Vem Krakenel. Meteu ela no Everton. Pra fora. Bate-se latera. Só vem. Só vem. Tentou de letra ali o drible. Protege no corpo. Sai daí o Wesley. Toma a bola. Vai, meu filho. Cruza essa. Vamos. Alguém de cabeça. Sobrou no craque. Preparou. Ajeitou. Vai deixando pro Arrasca. Vai, Arrasca. Tô contigo, Arrasca. Rede, mano. Tá de boa. A assistência do moleque Nel. Gol do Arrascaeta. 1 a 0. Será que o craque Nel vai comemorar? Se ele quiser. Arrascaeta. Moleque Nel. Uh, apanhei da bola, hein. Apanhei bonito. Mas deu pra recuperar. Arrasca toca de novo. Moleque Nel. Uh. É gol do Mengão. Vai, garoto. Só vai. Achei que os caras não iam comemorar comigo ali, velho. Olha só. Goleirinho ajudou, né. Colaborou na boa. Porque, velho, nosso chute não saiu tão no canto. E é o segundo tempo. Só vamos, hein. Meteu boa bola. Com três marcando, a gente conseguiu acertar esse tapa. Aí vem marcação de novo. Moleque tenta voltar o lance. Ah, tá marcação tripla, né. Jogadores do Amazonas conhecem o craque Nel. Sabem que é difícil. Tem que marcar em trio. E eles estão tendo aí mais uma chance. Olha só. Passe saiu na cara do goleiro. O Rossi não pode sair desse time. Quando é o Matheus Cunha, a gente passa raiva. Moleque Nel. Vai lá, garoto. Dá aquela fatiada pro Pedroca. Vem a abertura lá na canhota. A gente vai fechando aqui, ó. O Pedro também tá chegando. Everton. Volta no Ayrton. Tá, belou. O pai tá sozinho. Domina essa. Craque Nel tenta. Mano, eu ia tentar uma bicicleta. Eu tinha que ter feito isso. Gabigol entrou em campo. Tocou pro craque. Do craque pro Gabi de novo. Vamos chegar. Nossa senhora. O Mantuan se safou dessa que a gente ia desarmar dele. Fim de papo. Mais uma vitória. Assistência e gol do craque Nel. Certa forma, a gente tentou não comemorar, né. Os caras vieram abraçando ele ali depois que a gente fez o nosso gol. Flamengo sobe pra quinto. Tamo a quatro do líder Bahia. E o Amazonas, que é o time que a gente sempre vai ter um carinho, tá lá em décimo quarto. Tá bom que tá fora da zona. E eu tô pensando seriamente aqui no nosso treinamento, cara. De conseguir esse controle de domínio e depois dar uma segurada. Porque o nosso overall parou de subir novamente. Expectativa aí do moleque Nel, ó. Tá estagnado nos 81. Ele é o oitavo rei de Roma. É o nosso novo apelido ali. Ah, e tamo de olho também na nossa contagem rumo aos 100 gols na carreira, né. Temos 83 por times. Fora os gols que a gente tem pela seleção brasileira. E vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Aliás, antes, olhando a artilharia, moleque tá na disputa da Liberta. Tem 3 gols. Mas o Jonathan Torres do Lanús Torres tá com 6, velho. O dobro. Já no Brasileirão, o craque Nel lidera com vários outros jogadores aí. 3 gols pra todo mundo. Agora sim, mano. Esse é o Go Go's Pet. O melhor pet já feito pra PES 2021. Se liga na descrição. No momento que eu tô gravando, a promoção é pra você ter há mais de 3 meses. Você vai adquirir o PET agora e vai ter atualizações de graça por pelo menos 3 meses. De acordo com as atualizações que vão saindo. Lembrando que o PET é seu pro resto da vida. E tem opção aí com PES 2021 também. Tem vários outros PES de Playstation 4, Playstation 5. Tem também opções aí de Option Files pra quem joga no console. E também tem outros PES além 2013, o do PES 2017, o do EA FC 24, o FIFA 23. Tem muita coisa. Confira aí a descrição. Tamo junto é nóis. E até mais.